E aí galera esse é o volante que eu comprei para jogar o Eurotrux Simulator e tem pedal tudo tem a a marcha aqui na frente alavanquinha né para trocar a marcha é isso aí ó eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo uma viagem fazendo uma viagem certo espero que vocês goste aí vai ser demorado porque esse jogo que tem que ter paciência peguei uma carga aí de 515 quilômetros aí vamos lá quem gostar do jogo aí depois precisar eu mostro aí como é que baixa qual que é os procedimentos aí beleza vamos lá galera vamos que vamos então esse jogo aqui é uma simulação bem real do de um caminhão mesmo a gente tem que ligar a luz a luz alta a luz baixa tem seta em seta um lado com o outro é a gente toma multa por não não respeitar a sinalização por fazer andar acima do limite de velocidade vamos lá vamos ver para onde que tem que ir aqui ó tem um mapa do lado direito aí o retrovisor do caminhão vamos sair com ele aqui para gente ver aonde que é o destino aqui quando eu tentei sair dessa pedreira aqui deu um trabalho é danado que me achar o saída eu vou te ensinar não sei ver como é que faz para configurar o volante né botões dele aqui tem bastante função que dá para a gente colocar aqui vai deixando o jogo cada vez mais legal tá saída aqui de dentro mais rápido possível porque tem tempo tem hora para chegar com a carga lá então vamos tentar sair daqui vamos para você vamos aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Eita! 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 Acabei de dar uma fechada na polícia. Puta merda! Eita! 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 Então galera! Pera aí, já estou chegando no destino aqui, vou dar uma seda ali que a Lígia vai ter que fazer uma manobra para poder entrar no lugar para poder descargar. Pera aí, já estou chegando no destino. Pera aí, já estou chegando no destino da carga. Pera aí, já estou chegando aqui, vou mostrar para vocês um negócio interessante, o que acontece. A gente chega ali naquela setinha verde ali, para o caminhão em cima, aperta aqui no meu caso o Enter. Vou ver aqui. Então aqui, apareceu o Enter, certo? Apertou o Enter, aí a gente escolhe se a gente quer passar direto, sem manobrar a carreta. Aqui é uma manobra reta, né? E aqui é outra manobra. Então aqui a gente ganha 40 pontos de experiência. Vou colocar aqui para vocês verem. Vou sofrer um pouco para colocar aqui. Ontem eu devo ter gastado uma meia hora para colocar uma carreta no lugar. Vamos tentar dessa vez aqui para ver se eu melhorei um pouco. Não vou não. Gosto de manobrar com a vista por cima, assim fica mais fácil. Pelo menos o volante tem muito sensível. Vou procurar alinhar a carreta aqui, ó. Essa é a carreta que eu estava dirigindo, em beca. Agora eu vou tentar colocar ela lá, ó. Vamos lá. Já está a réia aqui, né? Vamos lá, ó. Eu percebi que a gente tem que ir bem devagarinho aqui, ó. Se for rápido você perde o controle da carreta. E aí, ó, 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 ó. Parou aqui, galera. Aperta uma tecla aqui, você vai descarregar, ó. Ó, a manobra até ficou legal. Então aí, ó, mostra quanto que a gente ganhou. Aí eu estou na categoria novato ainda aqui, ó. Beleza? Então vou encerrando por aqui esse primeiro vídeo aí do Eurotrux Simulator. Quem tiver dúvida de como baixar, deixe nos comentários que eu vou fazer. Se tiver bastante gente que tiver dúvida, eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como é que baixa. Mostrando o volante que eu comprei aqui. Vale a pena, dá pra brincar bastante tempo aí. Beleza? Quem gostou, deixe aquele like. E se Deus quiser, em breve a gente está aí de novo. Vamos juntos, galera. Valeu!